Olá, eu sou Diego Amorim e chegou a hora de você ficar por dentro do que de mais importante acontece nesta semana em 5 pontos. O governo prometeu enviar ao Congresso na terça-feira sua proposta de primeira fase da reforma tributária que, enfim, voltou a ser discutida no Congresso Nacional, embora ainda haja aí uma queda de braço entre a Câmara e o Senado. Paulo Guedes, ministro da Economia, deverá levar o texto pessoalmente a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. A principal proposta do governo deverá ser a fusão do PIS e COFINS no chamado IVA Federal. Nós vamos acompanhar particularmente as articulações em torno da proposta de criação de uma nova CPMF. Os deputados devem começar a discutir nesta segunda-feira a chamada PEC do Fundeb. A intenção de Rodrigo Maia é votar a proposta ainda nesta semana. A votação estava prevista para a semana passada, mas Maia acabou adiando a pedido do governo que queria que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, participasse das últimas negociações. O relatório da deputada Dorinha Seabra, do Democratas, torna o fundo permanente e aumenta o aporte da União de 10% para 20% do total dos recursos do fundo. Ainda no Legislativo, vamos acompanhar o termômetro no Congresso para análise de vetos presidenciais. Na semana passada, como você acompanhou conosco, a sessão acabou sendo cancelada por falta de acordo entre os líderes partidários. Além dos vetos que estão pendentes, deputados e senadores se irritaram bastante na semana passada com os vetos de Jair Bolsonaro ao novo marco legal do saneamento básico que foi aprovado no Senado no final do mês passado. Para os próximos dias, inclusive, está prevista uma reunião entre líderes partidários e representantes do governo para tratar justamente desses vetos com votação pendente no Congresso. Flávio Bolsonaro vai depor nesta segunda-feira no âmbito das investigações sobre as suspeitas de vazamento da Operação Furna da Onça, que detectou ali aquelas movimentações atípicas nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Lege e muito amigo da família Bolsonaro. O filho do presidente será ouvido por representantes do Ministério Público Federal às 14 horas desta segunda-feira em Brasília. Para que a verdade seja restaurada o mais rápido possível, o senador Flávio Bolsonaro marcou a data para depor junto ao Ministério Público Federal. É o que diz trecho de nota divulgada pelo próprio Flávio, que vai depor na condição de testemunha. Jair Bolsonaro deve, nesta semana, fazer um novo exame de Covid-19. O presidente está em isolamento no Palácio do Alvorada desde o último dia 7, quando anunciou que testou positivo para a doença. No sábado, vocês acompanharam conosco aqui no Antagonista, deputados bolsonaristas foram barrados na entrada do Alvorada enquanto o presidente recebia o cantor de Axé e seu apoiador Netinho. Ontem, diante de apoiadores aglomerados ali em frente ao Palácio, o presidente exibiu uma embalagem de cloroquina e foi ovacionado. Um bom dia e uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.